E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de CSGO Mobile Dessa vez não é o CSGO Mobile, é o Counter Attack, né? Counter Attack, que é um novo CSGO Mobile aí pra vocês E dessa vez rapaziada, tem um diferencial O CSGO Mobile galera, ele deu muito trabalho pra gente, né? Tipo, muito, muito, muito trabalho mesmo E nada de sair, nada de produzir Primeiro começou com que ele estava com direitos autorais, né mano? Ele começou com direitos autorais, nada veio tão certo Porque ele estava roubando o conteúdo do CSGO Até então que a gente até estava falando que era o próprio CSGO A própria Valve que estava desenvolvendo pela base das estatísticas que a gente estava pegando, né? Mas quando a gente fomos ver, ele não tinha nada relacionado E basicamente foi uma cópia muito na cara dura, certo? Enganou muitas pessoas, eu acredito que vocês foram enganados também, né? E por isso mesmo, eu estou aqui pra avisar pra vocês, mano, que o CSGO Mobile até então Está sendo produzido, né? Porque eles trocaram o nome, The Origin Mission, né? Mas aí, guys, só que esse CSGO Mobile é o mais próximo do CSGO Mobile Essa é a realidade Mas eu estava andando pelo YouTube, já tem muito tempo que esse jogo já saiu Que é o Counter Attack, né? Mas eu nunca tinha trago nenhum vídeo assim pra vocês falando sobre esse jogo E esse jogo, galera, é um jogo espetacular também, tá? É um jogo que realmente simula o CSGO também da maneira correta Já liberaram também o multiplayer dele, sabe, rapaziada? E tem na Play Store também, mano, você já pode jogar, entendeu? O Counter Attack E é um jogão, cara É um jogão, é o CSGO mesmo Quase, mano É praticamente o CSGO, velho Não tem como falar Tem quase todas as armas do CSGO Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí falando sobre as armas Sobre as skins Deixa o likezão pra nós E se inscreve no canal, mano Porque todas as notícias de Android De PC De tudo De CSGO em si, mano Em base Eu vou estar trazendo pra vocês em primeira mão, beleza? O Counter Attack, rapaziada É um joguinho muito diferenciado, tá? Eu nunca trouxe aqui no canal pra comentar Nunca falei nada sobre esse jogo, entendeu? Mesmo sabendo Porque eu já vi que tinha muitas pessoas falando sobre Mas como eu decidi trazer vídeo de CSGO Mobile novamente pra vocês Que vocês curtem os vídeos de CSGO Mobile Eu decidi comentar com vocês sobre esse Counter Attack, mano Esse Counter Attack, rapaziada Ele tá disponível Eu já falei pra vocês na Play Store, certo? E assim Ele, mano Tá passando por várias atualizações, galera As penúltimas atualizações que ele teve Foi o Counter Attack Multiplayer, mano Tem Butterfly também Tem as skins assim Do CSGO mesmo Tem o Butterfly Baioneta Várias skins Igual mesmo do CSGO Mapas Mapas que nem o Azteca Se eu não me engano, velho Mapa muito antigo do CSGO Que tem as pirâmides Tem no Counter Attack, entendeu, mano? Então, tipo assim Cara, eu vou recomendar pra vocês Ele que se vocês querem jogar um CSGO Que seja no celular Recomendo demais você jogar o Counter Attack, mano Lembrando que eu não tô recebendo nada por esse vídeo, tá, galera? Eu só tô querendo trazer pra vocês Pra avisar pra vocês Que é um jogo muito bem feito, tá? Pra quem quer jogar CSGO e etc Esse é um dos melhores jogos, assim Pro celular atualmente Claro que tem o The Origin Mission, né? Mas eles não lançam, rapaziada E, tipo, o meu maior medo Que nem eu já comentei no último vídeo também E quero comentar nesse Sobre eles A possibilidade de eles não trazer O CSGO aqui pro Brasil, mano Tem chance de acontecer isso? Tem muita chance, velho E eu tô muito chateado com isso Por isso que eu venho comentar com vocês Então, galera Deixa o likezão aqui Se inscreve no canal Vamos ver, mano Quem gostaria que o The Origin Mission Lançasse pro Brasil E lembrando, galera O Counter Attack Ele já tem pro Brasil Entendeu? Ele tá passando por diversas atualizações Entendeu? Pra não tomar copyright, etc Na real, galera Eu acredito que a Valve Deveria tomar vergonha na cara E lançar pra nós Um CSGO Mobile Entendeu? A Valve mesmo É uma criadora Falar assim, não, mano Vamos fazer uma parceria Igual a gente tava pensando no início Fazer uma parceria aí Tipo que nem Com a Perfect World Que é uma criadora de jogos De games, né? Pro Android E basicamente Lançar, mano Lançar pro CSGO Mobile, velho Eu acho que deveria fazer isso Mas a Valve não faz nada, rapaziada O sonho da rapaziada Que quer jogar no celular Aí É jogar um CSGO E não conseguir E aí, mano Eles tem que se Bandear pra esses games Assim que tão lançando aí, né? Que é o Contra Attack O Contra Attack, mano É um jogo bom, galera É um jogo muito bom, tá? Eu tô falando assim Mas é um jogo muito bom Já é um jogo, tipo Assim, ao nível do CSGO Claro que não seria Mano Eu, na real Comenta aí Se você gostaria De ter um CSGO Tá ligado? Um CSGO Que nem o CSGO De verdade Mas no celular Tá ligado? Até tem, mano Mas é Tipo Não é igual Não é igual A Valve poderia lançar Fazer tipo Uma Um Se unir, né? Se unir A outras empresas E fazer um jogo mobile, mano Vocês acham que seria top? Vocês acham que seria na good, velho? Eu acho que seria muito na good, velho Galera Então, velho Vamos botar essa força aí Deixa o likezão Se inscreva no canal Eu vou trazer mais vídeo De Contra Attack Aqui pra vocês Que é um jogo Muito topzinho, beleza? Talvez eu traga até uma gameplay Pros senhores, mano Então por isso que eu falo Pra vocês deixar o like Se inscrever no canal Pra gente tá explorando Mais um pouco de conteúdo Sobre o Contra Attack Que é o novo CSGO Mobile Mano Esse é o melhor CSGO Mobile Que tá tendo aí no momento A melhor versão Que já foi criada Pro CSGO Mobile Que você pode jogar Você pode jogar Multiplay Você pode jogar com os amigos Você pode jogar com todo Todo mundo, entendeu? E tá curtindo aí Tem vários mapas, tá, rapaziada? Tem vários mapas Já tá disponível aí Na Play Store BR Você pode jogar aí Sem lag Sem nada Mano Tá da hora, rapaziada Tá da hora E eu vou trazer Mais gameplays pra vocês Então se inscreve aí Deixa o likezão pra nós Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todos vocês Valeu Falou E fui E aí E aí